Vou brincar de saco de batata, eu brincava com as minhas filhas, é assim ó, é assim ó, é um saco de batata, agora bururum, ó, agora bururum é assim ó, quem não sabe brincar de bururum é fácil, você põe o nenê em cima do chaveceiro, calma nenê, aí vem, Vem, bururum, não gostou? Não gostou não, meu Deus, não gostou não?